Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós Estamos iniciando o café da manhã com Deus O tema de hoje, socorra Leitura bíblica, Jeremias 38, versículos 1 a 13 E o versículo para a leitura no dia de hoje está em Gálatas 6, versículo 10 A palavra diz, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos Especialmente aos da família da fé Aleluia e glórias a Deus, glórias a Deus Meu irmão, minha irmã, antes de darmos continuidade Peço que nos ajude com a divulgação deste trabalho Se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações Já vai lá embaixo, já garanto lá que é gratuito, é bênção pura E você que está ouvindo posteriormente Receba as palavras que serão semeadas a partir de agora Judá estava prestes a ser invadida pela Babilônia E a instrução de Deus ao povo foi Entregue-se e assim salvarão suas vidas A nação tinha sido desobediente ao Senhor durante muito tempo E agora precisava aceitar a disciplina dele Porém, essa mensagem desagradou muito as autoridades Que a consideraram uma grande humilhação Preferiam ter ouvido que ficariam livres dos Babilônios E que não precisariam se submeter Revoltados com o aviso de Jeremias ao povo Convenceram o rei a deixar que Prendesse o profeta incômodo E assim lançaram-no Num poço cheio de lama Era uma forma de silenciar aquela voz que os perturbava No entanto, havia no palácio um homem que Assim que ficou a par de toda a situação E da injustiça cometida contra Jeremias Usou uma posição privilegiada para ter acesso ao rei E intercedeu para que o profeta fosse retirado da cisterna Não fosse a intervenção de Abimelec É provável que Jeremias tivesse morrido Pelo simples fato de anunciar uma mensagem divina Que irritou as autoridades Pessoas que têm a coragem de denunciar o que está errado Facilmente sofrem perseguição Às vezes tornam-se vítimas em defesas daqueles que se Interessam apenas por seus próprios objetivos E desejam prejudicar ou até tirar do caminho Quem lhes serve de empensilho Olha, meu irmão, minha irmã Não importa qual seja a situação Se você souber de alguém injustiçado E estiver em uma posição que lhe permita ajudar Essa pessoa, faça-o Não se omita Não ignore, não espere Que outro faça o bem que Deus deseja que você realize É preciso ter coragem Mas o Senhor capacitará você para a tarefa que lhe der Não deixe de socorrer as pessoas ao seu redor Que estejam precisando de seu auxílio Talvez você seja a resposta de Deus Para a oração de alguém Ser instrumento do Senhor para socorrer alguém É um privilégio Vamos falar com Deus Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo Neste momento Entro em sua presença, Pai Para interceder por aqueles que pedem socorro Tanto aqui na plataforma de Youtube No WhatsApp, no Instagram, Facebook Todas as redes sociais do projeto Oro também por aqueles que estão agora, Pai Sendo injustiçados Ameaçados, coagidos O mundo prega tanta coisa ruim, Pai Estamos vivendo um momento que O errado se tornou certo E o certo se tornou errado Inclusive é um fato gerador de perseguição Destruição Senhor Estamos vivendo em uma sociedade totalmente Contrária daquilo que o Senhor tanto planejou Ideologia de gênero Perseguição da família Silenciando a igreja de Cristo Mas hoje, Pai Assim como o profeta Jeremias Não reteve a boca Quando teve um grande chamado Para anunciar que Diante de toda a incredulidade de Israel Que deveriam se entregar Ele não se rendeu ao fato de ser ameaçado E assim nós, no dia de hoje Sabemos profundamente Precisamente Precisamente sobre a nossa missão De não reter nada Tudo que é verdade tem que ser semeada Falada Mesmo que ainda gere Algum tipo de conflito Perseguição Ou até mesmo ameaça Senhor Eu me lembro que um tempo atrás Eu falei Algo correlacionado com esta mensagem Esta frase Nada melhor do que a verdade Bendita do que uma mentira ocultada Porque a verdade liberta Ainda que gere uma crise momentânea A mentira Causa a destruição da vida Da família Do relacionamento Do emprego Da empresa Do salário Da saúde E assim pai No dia de hoje Conclamamos o seu santo nome Toda honra e toda glória Seja dada a ti Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Graças a Deus E eu finalizo com esta mensagem Profética para a sua vida Se Jesus aceitou morrer Até pelos culpados Porque nós Não ajudaríamos Quem sofre injustamente Não hesite Compartilhe esta mensagem Deixe seu like Ou seu comentário Se inscreva em nosso canal Ative as notificações De nós Recomenda Compartilhe Que Deus Nos abençoe